E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratana Cimento, e hoje a gente vai continuar o nosso laboratório de testes de segurança. Hoje a gente vai trabalhar com a configuração de rede entre as duas máquinas. Vamos lá? Então, eu já estou aqui com a minha VirtualBox aberta e a máquina MetaSploit Table, foi a última que a gente fez, ela já está aqui abertinha, prontinha. Lembrando que a configuração na MetaSploit Table, eu solicitei que vocês deixassem aqui na parte de rede, como rede interna. Aquele esquema todo de segurança para poder proteger essa máquina. O que eu preciso fazer então agora? É dar uma olhada como que está a configuração da placa de rede da minha máquina Kali. Aqui eu deixei ela como bridge para ela acessar a internet diretamente, pegando direto o IP do DHCP da minha rede, mas eu preciso fazer que as duas máquinas se comuniquem. Então, o que eu faço aqui? Eu vou no segundo adaptador, ativo essa placa, deixo ela como rede interna, deixo o mesmo nome aqui, nome diferente não vai funcionar, e aí eu coloco aqui no modo promiscuo Permitir VMs. É só essa configuração que a gente faz aqui no VirtualBox. Vou dar um OK aqui e vou startar a minha máquina. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a minha primeira placa e vai subir ela no IP da minha rede, de maneira normal, de maneira comum, e vai entregar um IP do meu DHCP. Quando eu tiver que configurar a segunda placa, eu vou criar uma faixa de IP para que as duas máquinas estejam na mesma rede. E assim elas possam se comunicar sem que haja nenhum perigo da Metasploitable ser exposta aí na minha rede externa, ser exposta na internet. Vou logar aqui. Lembrando, né? A senha é Kali e o login é Kali. Na última atualização, que a gente fez o update e o upgrade, ele já veio aí com uma tela grande, né? Já aumentou aí a configuração para expandir na tela. Notem que aqui no canto, o ícone de rede ele fica procurando. Por quê? Porque agora eu tenho uma nova placa e essa placa ela não tem configuração. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é configurar essa placa. A configuração, ela demanda aí um pouquinho de conhecimento de Linux. Mesmo que vocês não entendam muito, vocês vão ver que é um processo bem simples, né? Ela pode ser feita via interface gráfica, mas eu não aconselho muito. Porque a outra, né? Da outra máquina, ela não tem interface gráfica, a gente vai ter que fazer na mão. Então, a gente vai fazer a configuração aqui dessa máquina. Entrando como superusuário, né? Sudo, Vim, que é o editor que eu vou utilizar aqui com vocês. ETC. Esse aqui é o arquivo que a gente vai alterar. É o ETC Network Interfaces. É nesse arquivo que eu consigo fazer uma configuração manual de placas de rede, ok? Vamos acessar, então, aqui esse arquivo. Kali. Ok. Para quem não tem aí muito hábito de utilizar o Vim, deixa aí nos comentários se vocês quiserem algumas dicas. Deixem inscrito aí para mim. O que eu tenho já aqui nessa placa? Nesse arquivo. Eu tenho uma placa, que é a minha placa de loopback. Que é a placa padrão, 127.001. Se vocês não entendem muito disso, deixa aí nos comentários também. Pede algumas aulas de rede que eu posso colocar aí para vocês. Tá joia? Eu vou ter que colocar, então, uma ativação. Lembrando que a minha segunda placa de rede, então a primeira é ETH0. A segunda é ETH1. Então eu vou fazer com que ela habilite no start da máquina. E vou falar que a minha interface ETH1, ela vai utilizar uma configuração estática de endereço 172.16.0.1. A minha máquina, então, vai ser 172.16.0.1. A máscara de rede, eu vou manter padrão class full. Não vou trabalhar com class less, nem com máscara personalizada. Vou manter aqui class full 172 classe B. Eu vou manter a máscara de rede padrão de classe B, que é 255, 255, 0, 0. Eu não precisaria fazer mais nada além disso, tá? Mas, se vocês quiserem colocar, vocês podem vir aqui e colocar um gateway. E aponta o gateway para a mesma máquina, porque, na verdade, é só uma apontando para a outra. Eu vou deixar ela assim. Para sair do VIN, ESC, dois pontos, W para gravar, Q para sair. Eu gosto de usar a exclamação para forçar a saída. Notem que aqui eu não tenho o comando ifconfig do Linux. Como que eu faço para esse ifconfig funcionar? Esse é o pacote que traz a configuração, que traz o comando, né? A ferramenta do ifconfig, certo? Então, vocês podem utilizar aí NetTools. Esse é o que faz o ifconfig funcionar. Aqui nós temos, então, a configuração agora. Eu posso usar também, se vocês tiverem algum cliente ou algum lugar com Linux, se vocês não tenham o ifconfig funcionando, vocês podem usar esse comando ipaddr, que ele traz também essas configurações. Beleza? Nota aí que o meu eth1, ele está sem IP. Está sem IP nenhum, certo? Por que ele está assim? É porque a placa precisa ser restartada. Eu preciso derrubar a placa e subir ela de novo. Então, eu posso usar alguns comandos. Eu gosto do ifdown eth1 e aí eu vou dar um ifup eth1. Aí, com o ifconfig, ele já ativou a minha placa. Beleza? Alguém pode estar se perguntando, né? Por que que no comando que eu dei o ifdown e ifup, ele apareceu aqui, ó, interface não configurado? É porque, na verdade, o arquivo anterior à nossa alteração, que é o arquivo que ele vai enxergar no ifdown, é o arquivo que não tem eth1 lá dentro. Então, quando eu baixo a placa, ele vai no arquivo e fala, opa, não tem, o arquivo que está em memória, ele vai falar, opa, não tem eth1 aqui. Então, não está configurado. E ele baixa a placa que não está configurado. Na hora que eu subo a placa, ele vai carregar o arquivo, só que agora esse arquivo já foi modificado. Não é o que está em memória, é o que está em disco. Ele sobe lendo e ele chega na linha dth1 e fala, opa, está aqui. E aí ele já configura. Certo? Então, aqui eu tenho 172.16.0.1 que é a minha máquina Kali. Eu vou agora lá para o Metasploitable e vou logar nele para a gente fazer a mesma coisa, a mesma configuração. Eu vou fazer só uma coisinha aqui para melhorar, eu acho que, a visualização de vocês. Acredito que assim fique um pouco melhor aí para vocês enxergarem o que eu estou fazendo. Mas, na verdade, é a mesma coisa. sudovim barra etc barra network barra interfaces. Esse é o caminho do arquivo que também está aqui no Metasploitable. Notem que esse já é um pouco diferente. Ele já tem um eth0 e o eth0 vem como dhcp. É uma outra configuração que eu posso fazer aqui. Porém, o que eu quero é estático. endereço, então, 172.16.0.2 porque a gente fez lá que o primeiro era .1. O Netmask 255.255.0.0 Beleza? Poderíamos colocar aí uma outra máscara de qualquer padrão desde que ela atenda aos critérios? Poderia. Lembrando, aqui a gente está usando configuração padrão de classe B com classful. Ok? Com a máscara padrão também. Se vocês não entenderem muito de rede deixem aí nos comentários que a gente vai liberando e colocando algumas aulas de rede para vocês também. Eu não vou colocar o gateway. Não é obrigatório. Eu não vou colocar o gateway aqui porque eu não preciso interligar redes diferentes então eu não vou colocar o gateway aqui só para simplificar a minha configuração. De novo W para gravar write e Q para sair e a exclamação para forçar essa saída. Mesma coisa o ifconfig ele vai trazer um IP que não é o que a gente estava utilizando. O que eu vou fazer com ele então? Eu vou derrubar a placa ifdown eth0 e aí eu vou subir a placa ifup no ifconfig ele já vai trazer para a gente aqui 172 16 0 2 eu não consigo marcar porque essa não tem interface gráfica não tem o mouse mas está bem aqui no meio da tela 172 16 0 2 bom já que está funcionando 172 16 0 1 que é a minha máquina Kali está respondendo no ping deixa o ping rodando aí vou lá na Kali e vou fazer a mesma coisa ping 172 16 0 2 que é a outra máquina funcionando também beleza? como a gente está falando de segurança prestem atenção no parâmetro TTL time to leave que ele está mostrando como 64 ele está mostrando 64 porque o ping está sendo executado para uma máquina Linux eu consigo garantir com uma boa margem de acerto que se o time to leave está com 64 é bem provável que do outro lado a gente tenha uma máquina Linux rodando notem que é a mesma coisa aqui né? por que? são dois Linux um pingando para o outro então a gente tem 64 dos dois lados é uma dica aí para a gente iniciar o processo da etapa de levantamento de informações né? a primeira etapa dos testes de invasão beleza? mas isso é assunto para uma outra aula pessoal então é isso a configuração de rede básica simples sem nenhuma complicação sem muito parâmetro ok? fizemos as duas máquinas conversar e aí eu já consigo criar um teste verificar se tem os serviços funcionando na meta exploitable na próxima a gente já vai fazer aí algumas brincadeiras usando o acesso a meta exploitable através da máquina Kali ok? espero que vocês estejam gostando da dinâmica se tiver alguma dúvida crítica ou sugestão deixe aí nos comentários ou mande para mim no Instagram não esquece de curtir se você gostou do vídeo e se inscrever no canal espero vocês na próxima aula até mais e tchau tchau